O evento realizado na tarde desta sexta-feira, 5 de maio, no Palácio Hotel, teve o objetivo de fortalecer as relações bilaterais entre a Itália e o Brasil, e em especial a região do sul de Minas. O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Poços de Caldas é um centro muito importante, não só de turismo, mas também de indústrias, de indústrias ítalo-brasileiras, de indústrias brasileiras, e nós, aqueles que estamos esperando também, de aumento de turismo, de italianos que vêm para Poços de Caldas e também de empresários que continuam, que querem investir na região de Poços de Caldas. Quem também esteve no evento foi a cônsul da Itália em Minas Gerais. Para mim é um imenso prazer de ser aqui e participar deste evento. Eventos como este são importantíssimos para estreitar as relações entre a Itália e Minas. Eu acho que é importante continuar o diálogo e continuar este trabalho que fazemos juntos. Empresários de Poços esperam que este encontro possa ajudar a abrir portas para intercâmbio e futuros negócios. Essa nossa cidade está sempre em evidência junto a essa comunidade forte, porque a colônia italiana no Brasil, ela é muito forte, vem lá das nossas origens. E nós aqui em Poços de Caldas temos mais de 35% de descendentes italianos. E nós fazemos parte dela. Esse estreitamento entre a indústria, o comércio, ele está nos levando para a Itália e trazendo também os empresários italianos para a nossa cidade. Eu como mineiro só tenho que agradecer e muito feliz com isso. Eu acho que o mundo hoje é feito de relações, é feito de amigos, amizades, comércios, indústrias, turismo. E nós temos que estar sempre de braços abertos, tanto para receber quanto para ir viajar e conhecer novas vidas, novas histórias, novos lugares para trazer para cá. Durante o evento houve o lançamento do livro Imigrantes e Empreendedores, a influência da imigração italiana em Minas Gerais, de Anísio Ciscoto Filho. Essa possibilidade de uma maior conexão entre a Câmara de Comércio, que é uma representação da Itália aqui no estado, eu acho que só mostra o grande potencial da cidade e a disponibilidade também da administração da cidade em tentar manter e melhorar até esse contato. É importante para toda a comunidade em geral da cidade. Os empresários são fundamentais. Temos aqui a Ferreiro, que é uma grande empresa italiana e já está conosco há bastante tempo, duplicando as suas atividades aqui. Outras empresas italianas também são bem-vindas aqui. Vamos, quem sabe, ter essa oportunidade de ter outras empresas italianas que possam estar na nossa cidade. Enfim, e é uma oportunidade de negócio também para outras empresas, de vender, comprar, da Itália. Enfim, o comércio em geral, hoje o mundo é globalizado e é muito importante que a gente possa estar cada vez mais estreitando esses laços aí.